Estou aqui no próximo do povoado da Gia, nas roças do Recifinho, Hidrolândia ou Ibaí Bahia, fazendo esse registro desse filhote de urubu. Vejam que ele tem uma coloração meio marrom. Um filho, um filhote de urubu preto, eles costumam produzir dois filhotes ou um. No Brasil existem cinco espécies de urubus. O urubu rei, o urubu da cabeça vermelha, o urubu da cabeça amarela e o urubu preto, que é esse aqui que quando filhote tem essa coloração. Existem alguns urubus que tem uma coloração diferente, com pigmentos brancos. Mas esse aqui é um filhote de urubu preto. Vejam que na cabeça dele não existem penas. Agora não é pena, é uma pelugem, que com o passar do tempo vai se transformando em penas. Então, como eu já disse, o urubu, ele põe dois ovos. Ele não faz nenhum, diferentemente de outras aves da nossa fauna, da fauna brasileira. Então, o período de incubação dos ovos é de aproximadamente entre 32 a 39 e 40 dias. O urubu, ele vive em média de 10 a 12 anos. Começa a reproduzir aos três anos de idade. Vejam esse barulho. É o barulho dele se incomodando com a minha presença. Eu estou aqui dentro da toca. A mãe urubu está lá fora me observando. Eu estou de penetra aqui. O filhote, que é único nesse caso, não teve dois filhotes ou não tiveram dois filhotes. Então, o urubu preto, ele, o da nossa região, a região de Irecê, ele não tem um bom olfato. Eles se alimentam de carniças. Então, eles ficam fazendo voos arrasantes. É claro, no ar, é a procura de carniças. Eles chegam a voar a uma altura até 5 mil metros, ou seja, 5 quilômetros, 4 ou 5 quilômetros. Então, tem uma visão privilegiada e de lado alto de 4 ou 5 quilômetros, eles conseguem visualizarem as carniças. Então, o urubu, ele armazena parte dos alimentos num saco que tem próximo da guela. E ali, ele vem, o pai, no caso, a mãe, vem e regurgita no bico, na boca do seu filhote para alimentá-lo. Isso vai ser durante um certo tempo, né? Ele vai ser alimentado pelos seus pais. Para muitos, o urubu é um bicho apenas fedentil e que não tem utilidade nenhuma. Tem sim. O urubu é muito útil, muito útil ao nosso ecossistema. Ele faz a limpeza das carniças, que se não fossem os urubus, as carniças ficariam durante muito tempo na natureza até se decomporem, poluindo o ar com bactérias, né? Esse é um pequeno documentário, muito difícil de fazer, pois estou aqui dentro da toca. Hoje, é dia 16 de julho de 2020. Observem o barulho do filhote de urubu. Existem outras espécies de urubus no mundo, né? Tem mais de 20 espécies de urubus. Mas, como eu falei, no Brasil são em torno de 5. Essas marcas brancas aqui são as fezes do filhote e do pai ou da mãe que vem aqui alimentá-lo. Sou o professor Romilso Gueróis, fazendo mais esse registro. Um registro quase que inédito. Poucas pessoas já viram um filhote de urubu assim. Este aí, a pessoa que me informou que tinha esse filhote de urubu aqui nessa toca, me disse que ele eclodiu em torno de uma semana atrás. Vejam a cabeça preta. Quando adulto, o pescoço tem uma pele ou um couro meio enrugado, onde não há penas. Aquilo ali é para facilitar que ele enfie a cabeça dentro da carniça para se alimentar. Agora, eu vou ajudar. Ação. Amém. Amém. Obrigado.